Jornalista da coordenadoria de TV e rádio do STJ é primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. No peito ela conta medalhas, sul-americano, regional e na cabeça ela sonha com muitas outras. Para atleta de canoagem da seleção brasileira, a jornalista Erisângela Toniolo começou a remar há dois anos. Uma proposta que começou tímida, um desafio, como quase tudo, desde a descoberta de um tumor que levou a amputação de uma das pernas, quando tinha apenas 15 anos. Eu fiz um tratamento no Hospital Sara e no meio da pandemia eles começaram a desenvolver um projeto onde eles apresentavam várias modalidades esportivas para quem tinha sido paciente do Sara. E aí eles me chamaram para conhecer dois esportes novos, o badminton e a canoagem. E aí eu até treinei um tempinho badminton, mas a canoagem foi a que me resgatou, foi aquela em que eu me descobri. Foi a primeira remada. E ela foi com tudo, decidiu multiplicar a jornada por três. Erisângela é colaboradora no núcleo de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça, onde há seis anos presta serviço como editora de texto. É mãe do Heitor, de sete anos, e do Nicolas, de quatro. E ainda decidiu incluir na jornada a rotina de atleta. Para conquistar os títulos, o treinamento é pesado. Acorda de segunda a sábado, às quatro e meia da manhã. Tem treino de força e depois na água. O técnico da seleção explica que além de toda a dedicação, é preciso também desenvolver nesses atletas habilidades emocionais para romper os desafios impostos pela deficiência. Muitas vezes o para-atleta chega aqui com essa visão do que ele não tem. Então ele fala, pô, eu não posso fazer isso porque eu não tenho perna. Eu não posso fazer isso porque eu estou numa cadeira de roda. E aqui a gente estimula exatamente a pessoa a se descobrir. Ela vê o potencial dela. Então aqui a gente estimula muito esse lado deles executarem, deles fazerem, para eles terem a consciência até onde eles podem chegar e que não é pouco. Eles podem ir muito longe. Longe mesmo. Em agosto, Elisângela conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem na Bahia. Ela deixou para trás a atual campeã mundial na categoria dela por 81 milésimos. Eu brinco que na hora da largada eu olhei para a boia, foquei a boia e fui remando loucamente. Eu nem olhei para o lado. Tanto que quando terminou a prova, eu olhei para perguntar quem tinha vencido a prova. Porque eu não tinha noção se eu realmente tinha conquistado o primeiro lugar ou não. E a Elisângela já sonha com novos pódios. A preparação agora é para a Copa do Brasil, que vai ser realizada em outubro no Rio de Janeiro e outras competições internacionais. Um caminho que ela está trilhando para alcançar, na verdade, a Para-Olimpíada de Paris em 2024. É um sonho alto, mas é um sonho possível. É um sonho alcançável. A gente treinando como a gente está treinando, levando o esporte a sério. Eu brinco que eu tenho que transformar meu corpo em uma máquina. Mas é isso, focar nisso para Paris ficar cada vez mais pertinho. E aí Legenda Adriana Zanotto